Olá, boa noite. Ginasticando de hoje, começando agora. E hoje nós estamos aqui, né, dando continuidade, então, ao programa da semana passada, que veio a nutricionista, né, que foi a doutora Priscila. E hoje eu tenho aqui o fisioterapeuta, que é o Pedro, tá? E a gente vai conversar sobre hérnia lombar. Então, quem tem esse problema, quem tem dor, não sabe o que fazer, como fazer atividade física, qual o melhor exercício, aí entra a Roberta, né, que veio aqui para demonstrar os exercícios que vão ser feitos, que você pode fazer, inclusive, em casa, não precisa de muito equipamento, né? E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas, então, para o Pedro. Seja bem-vindo. Pedro, nosso fisioterapeuta, que vai estar aqui todos os meses agora, né? Muito obrigado, Ivan. Boa noite a todos, aos internautas. E muito agradecido pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Imagina, gente, olha, esse moço, ele trabalha na Santa Casa de Misericórdia, né, foi lá que ele fez o curso de fisioterapeuta, né, e ele é também fisioterapeuta da seleção de vôlei para o Olímpico, correto? Então, assim, ele é uma pessoa muito experiente, né, uma pessoa que está acostumada a trabalhar muito com hérnia, né, com esse tipo de problema. Fala um pouquinho para a gente, Pedro, então, em termos de hérnia, como que a pessoa, ela pode reconhecer os sintomas, né, para poder ir no médico e começar um tratamento. Então, Ivan, primeiramente, antes da gente falar exatamente do que é uma hérnia de disco, a gente tem que entender como que ela parece e como que é a estrutura da coluna. Então, a coluna, ela é composta por vértebras, que são os ossos sobrepostos uns aos outros, e entre essas vértebras possui um disco, que é chamado de disco intervertebral. Ele é gelatinoso, é feito de fibrocartilagem, e quando a gente faz alguns exercícios em excesso, sobrepeso, alguns fatores como a genética também ajuda bastante, a pessoa pode ter alguns sintomas, que são, por exemplo, a dor no local, principalmente na lombar, formigamento nos membros inferiores, dormência nos membros inferiores, falta de força muscular, perda da funcionabilidade, então a pessoa começa a mancar, começa a dizer, como todos os pacientes avisam para a gente normalmente, ah, travei das costas, estou com dor no ciático. Então, se algumas pessoas possuírem esses sintomas, de dor no local, irradiação para os membros inferiores, perda da força muscular, são alguns sintomas de uma hérnia discal. E quando ele sentir isso, Pedro, o que você recomenda que ele faça inicialmente? Que ele marque uma consulta médico? Que tipo de médico ele deve procurar? Ou ele já vai direto para o hospital? Como que ele pode proceder nesse momento? Então, normalmente, quando a pessoa tem essa crise, ela tem que ficar bem quieta, não se mexer, não fazer exercícios em excesso, não fazer as atividades de vida diária em excesso, carregar peso, tenta ficar o mais quieto possível. E quando, aos poucos, começar a diminuir, ir para um pronto-socorro. Ou já marcar um médico especialista. Ou um neurologista, ou até um ortopedista especialista em coluna. Bacana. E aí, como que geralmente evolui uma hérnia? Por exemplo, ele começou a sentir esses sintomas, mas ele não foi ao médico, ele estava trabalhando muito, estava muito ocupado. E aí, como é que ela vai evoluir? Se ele não tratar? Onde que ele vai parar? Se ele continuar insistindo e não procurar o tratamento? Então, Iva, normalmente a hérnia discal, ela não aparece de um dia para o outro. Então, tem alguns pré-sintomas. Então, fala, ah, estou com uma dor na lombar, mas não é nada. Põe uma bolsinha de água quente, fica quietinho um dia e passa. Então, a pessoa não dá muita bola, vamos dizer assim, né? Aí começa a agravar, continua a realizar as atividades de vida diária, carregar peso, fazer movimentos errôneos, má postura, um pouco de sobrepeso também ajuda. E muita gente, Iva, não sabe, mas o tabaco, a pessoa que fuma, também é prejudicial encontrar uma hérnia discal. Isso nem eu sabia. O fator, então, de você ser um fumante, então, pode te deixar mais propenso a desenvolver a hérnia. Pode sim, Iva. O sobrepeso, a genética, posturas errôneas, carregar muito peso, ficar muito tempo numa mesma posição. Então, alguns trabalhos exigem isso. Um exemplo de cobrador de ônibus, motorista de ônibus, que a gente tem muito paciente desse tipo de trabalho lá na clínica. Eu li um trabalho há um tempo atrás, um trabalho científico, que foi feito com motoristas de caminhão, que ficam horas e horas na estrada dirigindo, e a incidência de hérnia neles é muito maior, por causa da postura, de você ficar sentado muito tempo, e muita oscilação no carro. Então, os discos, que é essa parte gelatinosa, vão sofrendo com o tempo, vão sendo cada vez mais amassados. E a musculatura fraca, porque geralmente essas pessoas não fazem atividade física, os tornam grandes desenvolvedores de hérnia com o tempo. Com certeza. E além desses movimentos repetitivos, uma mesma postura durante um longo tempo, que nem você falou, o sedentarismo ajuda muito a pessoa a ter uma propensão de ter uma hérnia discal. Então, esse disco que fica entre as vértebras, ele é uma substância bem gelatinosa. Então, se a gente estiver comprimindo, 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 ele começa a se desgastar. Então, a parte de dentro, que a gente chama de núcleo pulposo, ele começa a sair do seu local de origem. A hérnia, ela tem vários estágios, né? Tem a hérnia tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Que são os estágios em que ela se encontra, né? Quando o diagnóstico está na fase 1, ainda dá para reverter com o fortalecimento muscular, alongamento e fisioterapia, correto? Sim, sim. Então, quanto antes a gente descobrir que a pessoa possui essa hérnia discal, mais rápido a gente consegue sanar o problema dessa pessoa. É igual a quaisquer patologias. Quanto mais tempo a gente demorar para descobrir, ou demorar para tratar, mais difícil a gente ter um bom prognóstico. Tá. E a fase 2? A fase 2, você acha que ainda é controlável, digamos? Você consegue estacionar com fisioterapia e ginástica ou já não? Já está instalado o processo, já é considerado a hérnia em si? Então, Iva, normalmente, pelos artigos científicos que tem na literatura, 90%, 90%, 95% dos casos, são com tratamento conservador. Somente 5% a gente consegue entrar diretamente na cirurgia. E ainda com os médicos falando sim ou não. Então, não é um consenso. Então, a maioria dos casos dá para contornar com uma fisioterapia bem feita, com exercício físico bem feito, sim. Geralmente, se evita a cirurgia até pelo risco, né? Porque a pessoa pode ter algum comprometimento cardiovascular e quando ela não tem, de qualquer forma, tem o risco de fazer uma cirurgia, de ter um pós-operatório delicado, de ter que parar de trabalhar. Então, sempre que possível, o médico faz a opção de não operar e sempre fazer o tratamento profilático, né? Tratar os sintomas, reeducar os hábitos com o fisioterapeuta, como o doutor Pedro, né? E, na parte de exercício, a gente sabe que não é todo mundo que entende de como tratar a hérnia, né? E aí, a gente vai, então, agora, falar com a Roberta. E a Roberta vai demonstrar alguns exercícios específicos para a hérnia, tá? E esses exercícios, eles podem ser feitos em casa. Você vai precisar, como você vai observar, um colchonete, uma bola e um bastão. Só isso e uma boa professora como a Roberta, gente. Que, aliás, trouxe hoje para nós uma modelo. Eu não vou chamar de cobaia, né? Porque não é esse o caso. A Roberta é super experiente, sabe o que está fazendo. E eu sei que essa mocinha que está aqui também já é da área, então, veio para ajudar a Roberta aí. Roberta, está contigo agora. Boa noite, Iva. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Nós vamos estar aqui mostrando alguns movimentos que podem serem feitos em casa. São exercícios básicos que ajudam a fortalecer o abdômen, ajudam a fortalecer a lombar, para dar uma estagnada no processo de uma hérnia, tá? Nós vamos começar mostrando como faz para você contrair o abdômen. O que a gente chama no Pilates o imprint. A Débora, que é a nossa modelo, vai estar segurando a musculatura do transverso do abdômen. Esse músculo fica acima dos isquios, que é esse ossinho do quadril. Ela vai fazer uma contração abdominal como se ela estivesse querendo fazer xixi e segurasse o xixi. Então, ela vai sugar o umbigo para dentro, trazendo o umbigo para dentro, fazendo essa contração, ela vai sentir na ponta dos dedos como se a musculatura quisesse tirar os dedos de cima da musculatura. Então, ele vai fazendo uma forcinha para fora. Você sentiu essa forcinha para fora, você vai sentir que a musculatura já está ali contraída e estabilizada para poder fazer as execuções dos exercícios. Vamos começar mostrando o abdômen. O abdominal, você não precisa fazê-lo em uma amplitude muito grande de movimento, justamente para não pressionar a lombar, para não pressionar os discos vertebrais da lombar. Mão na nuca. O abdômen continua mantendo no imprint, na contração abdominal. Ela vai inspirar, elevar o tronco lentamente, expirar e descer lentamente o tronco. Veja vocês que ela só tira o ombro do chão. Não tem necessidade de fazer mais que isso para não ter uma compressão lombar. Então, ela só eleva os ombros e desce, fazendo os movimentos bem devagar, com calma e nunca deixando a lombar relaxada. Passando desse movimento, nós vamos fazer a ponte sobre os ombros. Ela vai manter os braços ao longo do corpo, mantém os braços um pouquinho afastados para deixar os ombros relaxados, para que não tenha problema de causar uma tensão desnecessária nos ombros e no pescoço. As pernas ficam afastadas na largura do quadril. Então, eu vou ter um alinhamento de quadril, joelho e tornozelo. Então, eu tenho que ter bastante cuidado para não deixar os joelhos fechados, os pés abertos, ou então, ao contrário, os pés fechados, o joelho aberto. Fazendo o alinhamento dos três segmentos, eu vou fazer o imprint, que é jogar a pelve para cima, colar meu sacro, contrair o abdômen e começar a subir o meu quadril e subindo o tronco, não esquecendo de manter o glúteo bem contraído. Eu vou inspirar, vou subindo, mantendo os pés bem firmes e as pernas firmes. Expira, vou desenrolando devagar, partindo da torácica, passando para a lombar, chegando no sacro, encostando o quadril, o glúteo no chão. E aí, nesse momento, eu posso estar relaxando o glúteo. O abdômen, ele não relaxa em momento nenhum para justamente dar essa estabilidade na lombar. Vamos mais uma vez, Débora? Fez o imprint, começou a subir, expirou e começou a descer. Esse movimento, ele vai estabilizar bem a lombar, vou trabalhar a parte posterior da minha perna, vou trabalhar o glúteo, mantendo a lombar fixa, sem ter problemas de que cause uma dor ou que, de repente, a pessoa esteja em um processo herniado, cause algum tipo de problema. Mais uma vez? Esse exercício, Roberta, a pessoa pode fazer sozinha em casa? Ela pode fazer sozinha em casa. Eu diria que ela faria sozinha em casa este movimento. Nós temos outras variações que aumentam o grau de dificuldade, como quando você sobe na ponte, você tira os pés do chão, ou então utiliza a bola para fazer a ponte. A princípio, esse é o primeiro movimento. Então, eu aconselho a pessoa a partir desse movimento, estar bem consciente de todos os segmentos estarem todos alinhados, não perder essa contração abdominal, para ela partir para um processo de um movimento mais elaborado, um pouco com um grau de dificuldade maior. Então, o ideal seria ela aprender primeiro com o professor. Sim, o ideal seria aprender... Depois que ela aprende, aí ela pode fazer esse programa em casa. Isso. Sempre, de vez em quando, tendo uma monitoria. Sim, porque o fator da gente iniciar o movimento sozinho, a gente perde essa percepção de saber se realmente eu estou com todos os segmentos alinhados, se eu realmente estou com o meu abdômen contraído, se eu estou preservando a minha lombar. Claro. Até porque, na verdade, você começa a fazer um programa, primeiro você aprende, depois você automatiza. Exatamente. Então, se você está na fase, automatizou o movimento, aí você tem condições de se policiar e fazer ele sozinho. Exatamente. O que eu aconselho os meus alunos é assim, não adianta você fazer um movimento muito brusco, muito rápido. Para, pensa e reproduz. Consciência corporal. Consciência corporal. Exatamente. Muito bom. Ótimo, excelente. Vire-se de lado, Débora, vamos levantar. Aliás, essa é a maneira correta das pessoas levantarem. Levantarem da cama com hérnia e sem hérnia, gente. Na verdade, isso é para todos sempre. Nós vamos mostrar o exercício do agachamento, que muitas pessoas acham que o agachamento é um exercício que poderia ser contraindicado para um herniado, porém, fazendo o exercício de uma maneira mais consciente, não precisa ser um agachamento completo até o chão, você também consegue ativar toda a musculatura dos membros inferiores sem abalar a hérnia, tá? Ela vai manter os pés um pouco afastados à frente, a largura do afastamento das pernas é um pouco maior do que a largura do quadril, utiliza um bastão para estar guiando o movimento, a bola nas costas para poder estar estabilizando. Ela vai inspirar, expirar e vem descendo devagar, Débora. Até aqui está bom. Inspira e expira e sobe. Lembrando que ela não pode deixar de ter a contração abdominal. Sempre mantendo o umbigo para dentro, aquela vontade de fazer xixi segurando o xixi. Ou seja, segura o abdômen, né? Segura o abdômen. Não relaxa. Não relaxa. Inspira e desce. E expira e sobe. A grande vantagem desse exercício é que como você está com a bola nas costas, as costas estão bem apoiadas, então não tem perigo de você fazer movimento brusco, né? Você só precisa controlar a descida e a subida, né? Exatamente. O que, aliás, é muito relaxante também, porque a bola vai fazendo uma massagem nas costas. Exatamente. Estou precisando dela, hein, gente? Porque o dia inteiro em pé, minhas costas estão doendo. E é assim, principalmente para a mulher que não quer deixar de treinar o agachamento por ele ser o movimento mais completo para membros inferiores, mesmo ela sendo uma pessoa com hernia, ela pode estar fazendo o agachamento. A Roberta é muito fina, gente. Agachamento é o melhor exercício para bumbum, tá? Mulher tem problema, tem sempre que treinar bumbum, então agachem, façam muito agachamento em casa. Se você tem hérnia, faça o agachamento seguro, vai trabalhar a musculatura do bumbum da mesma forma, tá? Só que dentro do seu limite, tudo tem os porquês, né? Exatamente. Maravilha. Roberta, tem mais algum exercício? Não, são só esses. Ok, eu vou convidar a Roberta agora para sentar lá com a gente, que a conversa continua do lado de lá, né, gente? Vamos lá, Andréia? Então, aí a gente vai falar agora, antes da gente dar continuidade, eu quero falar para vocês deste evento aqui, que é o Econ, é um encontro de moda, de modelos, que vai ter agora no Círculo Militar, no dia 12, das 12 às 24 horas, no dia 26 de abril de 2015. Neste evento eu vou estar participando com uma palestra sobre atividade física para modelo, porque a gente sabe que modelo, embora seja magra, a concentração muscular dela, a concentração de gordura muscular, às vezes é muito alta. Por quê? Elas se privam de muita alimentação e elas não treinam. Então, isso o corpo acaba fazendo o quê? Ele economiza a gordura e utiliza a massa muscular, que é o músculo, para gerar energia. Então, é o que a gente chama de falsa magra. Então, como que elas vão ter... Precisam estar longilíneas, numa passarela, com corpo magro, porém, nem sempre com uma composição corporal saudável. Então, como que ela treina, o que é importante, que cuidados. Então, para quem é modelo que quer saber de vários assuntos, vai ter workshop de moda e televisão, vai ter aula de passarela, desfile e apresentação, seleção nacional e internacional, fashion team e balada. Olha, até balada, hein? Então, para a meninada aí que está na carreira de modelo e que quer melhorar, esse evento é sensacional. Se inscrevam, gente. Eu vou postar depois, então, esse material para vocês acompanharem. E voltando aqui, então, agora com a Roberta já sentadinha, a aula, vamos voltar. Pedro, normalmente você faz o trabalho do paciente acompanhado por um professor, vocês têm esse apoio lá onde você trabalha ou é encaminhado para as academias mesmo e você não sabe exatamente quem vai fazer esse treinamento e como? Você tem esse suporte? Porque tem gente que você manda o paciente e você sabe que ele vai ser bem atendido, mas nem sempre você conhece quem está do outro lado e sabe a formação, né? Com certeza. O diferencial de alguma clínica de reabilitação, de alguma fisioterapia, é ter sempre algum profissional da educação física trabalhando junto, trabalhando concomunitamente. Por quê? Porque o paciente, ele vai estar bem orientado tanto na área do tratamento, da reabilitação, tanto na área da manutenção, que é o pós-dor. Que é aí que os pacientes, eles pecam muito. Por quê? Porque a gente faz um trabalho de reabilitação na fase aguda, com alguns tratamentos de eletrotermofototerapia, que são aqueles aparelhos que ajudam a tirar a parte inflamatória, tirar a parte de dor, que é ultrassom, laser, ondas curtas, né? E a gente trabalha com a reabilitação, que nem a professora Roberta falou muito bem, que são a manutenção da força muscular, do assoalho pélvico, da parte abdominal, da parte de esparavertebrais e também da flexibilidade. E aí quando o paciente começa a sair do quadro de dor, ficar numa... Que nem eles falam, doutor, estou numa boa hoje. A gente consegue fazer a parte de manutenção mandando para um educador físico. Só que muitas vezes, esse paciente acha, já estou bem, então não vou fazer mais nada. Só que ele vai regredir de novo. Então é de suma importância ter esse trabalho concubinantemente com o educador físico. Esse é um erro das pessoas, achar que passou aquela crise da dor, já estou pronto, vou para casa, não preciso mais fazer nem a fisioterapia e nem a ginástica. Ou então vai para casa e faz as coisas erradas. Vai levantar vaso para colocar no jardim, vai pegar balde de água pesado na lavanderia, vai a compra do mercado. Tem várias maneiras de você, na verdade, prejudicar o seu problema e voltar a ter essa dor. Agora eu queria saber da Roberta. A Roberta dá aula em academia. Aliás, várias, não é, gente? Então ela dá aula de zumba de várias coisas e são turmas. Como que você recebe esse paciente lá, Roberta? E como que você faz o tratamento no meio de uma turma de 15, 20 alunos? Uma pessoa que acabou um processo fisioterápico de recuperação e entrou para a atividade física. Como que você consegue dar atenção para ela e ainda individualizar ela? Minhas aulas, eu costumo dizer que são aulas de ginástica segura. Então eu trabalho juntamente com a equipe da avaliação física. Quando um aluno vai fazer uma avaliação física, ele preenche uma anamnese. Nessa anamnese, ele vai estar perguntando quais são as patologias que tem. O aluno, sendo sincero, fidedigno ao que está escrito, ele vai falar que ele tem uma hernia. Isso vai vir para mim. Eu vou conversar com o aluno antes dele iniciar a atividade. E no meio da atividade, aqueles exercícios que não são indicados no caso dele, eu vou dar a opção da qual ele tem que fazer com segurança. Então eu cuido de todos os meus alunos de uma forma segura. Pode ser 30, 40, 50 que tem dentro da sala. Quando o aluno, ele inicia na aula de ginástica, ele me vem com essa anamnese para eu saber o que ele pode ou não fazer. Isso está correto, né? Logicamente. Você se sente mais tranquilo se você tem um profissional do outro lado trabalhando assim, não é, Pedro? Com certeza, porque a gente tem o feedback do aluno e a gente vai dar o feedback para o educador físico. Então ele vai perguntar em que estágio que está essa hernia, a dor do aluno. Então é de suma importância ter esse trabalho multidisciplinar, sim. Muito bom. E uma pós-recuperação de hernia. Você trabalha com pessoas paraolímpicas, atletas, vamos dizer, que não são pessoas normais, são pessoas especiais, eu diria, e atletas, porque muitas pessoas depois de um acidente acabam não trabalhando mais, não tendo uma vida esportiva. Essas têm e ainda se tornam atletas. Então elas são especiais. Qual é a diferença do teu trabalho no rendimento dessas pessoas? Aí nós já saímos das pessoas normais, aquela que tem uma vida cotidiana em casa, de trabalho. Nós vamos para a área esportiva. Então, na parte esportiva, ou seja, na parte de um treinamento de alto rendimento, uma reabilitação de alto rendimento, a gente tem algumas diferenças. A primeira, que o tipo de tratamento é um pouco mais intensivo, é um pouco mais intensificado. Então, a gente tem um contato direto com o paciente ou com o atleta e a gente tem um contato também com o treinador da equipe, que a gente tem que ter algum prazo para estar reabilitando esse atleta. Uma pessoa normal, digo não atleta, a gente tem um tempo que o corpo da pessoa vai responder pelo tratamento. O atleta não, a gente precisa dele para dois meses. Então, a gente tem que fazer um trabalho de reabilitação para dois meses, não esquecendo também de realizar gestos esportivos, fazer a soltura muscular. Então, tem algumas diferenças, assim, assim, Iva. É, porque daí, na verdade, eu imagino que você deve ter um processo acelerado. Ao invés da pessoa ir em duas sessões por semana, provavelmente ela deve fazer todos os dias, até porque o objetivo é que ela volte a competir o mais rápido possível. Com certeza. Às vezes, além de ser todos os dias a reabilitação, são mais de uma vez por dia. Então, tem o período matutino, o período vespertino e, às vezes, até o noturno. Maravilha. A gente pega um pouquinho mais pesado, sim. Que ótimo. Roberta, que academias que você dá aula e vamos encaminhar para lá quem está na região, principalmente, e que tem alguma limitação, assim, que quer treinar num lugar seguro? Na região aqui do Jabaquara e Conceição, eu dou aula na academia Ritmo, na academia Contours e na academia Fluid Saudável. E a Contours é exclusivamente feminina, Exclusivamente feminina e a Ritmo também é exclusivamente feminina. Muito bem. Então, quem quiser e precisar e estiver nessa região já sabe onde fazer um tratamento seguro. Pedro, sua atuação é toda só lá na Santa Casa e com a equipe Paralímpica ou você também atende consultório, você atende a parte de o personal fisioterapeuta, que está tão na moda personal de tudo, tem que ter o fisioterapeuta também. Com certeza, Iva. Na Santa Casa eu fiz a minha especialização, então lá eu aprendi tudo o que eu sei hoje, eu devo muito lá aos professores, aos amigos, aos alunos e hoje eu estou na clínica também, na Fluid Saudável, que é uma clínica totalmente especializada em reabilitação esportiva, não esportiva, com vários ótimos profissionais lá e eu também faço atendimento domiciliar, exclusivo, o personal, o físico, que nem você falou. Fisiopersonal, não é? Muito bom. Pedro, vamos falar para as pessoas, eu gostaria que você falasse para as pessoas algumas dicas do que não fazer em casa, que não vamos nem falar em ela, vamos falar quem tem dor na lombar, pode ser uma lombalgia, deu um mau jeito, ficou muito tempo sentado, levantou com dor nesse dia, que hábitos do dia a dia que você recomenda que ele não faça ou que ele mude para evitar esse quadro de dor. Nossa, hábitos, todos temos hábitos ruins, infelizmente, e a gente acaba passando desapercebido por nós. Então, a hérnia ou a lombalgia também, normalmente, todo mundo acha a doença, a patologia para a terceira idade, para a pessoa mais velha, não, a hérnia, a lombalgia normalmente são em adultos jovens, então de 30 a 50 anos de idade. Isso é herança dos péssimos hábitos cotidianos, a maneira de sentar, como você fica na postura no trabalho, muitas horas de trânsito, musculatura fraca porque não faz nenhuma atividade física, quando faz, não fortalece lombar com o abdômen de forma equilibrada, também gera desequilíbrio, tem uma série de coisas. E alguns hábitos ruins que eu vejo milhões, você também deve ver milhões por dia, é o uso da mochila de um lado só do braço, então isso é totalmente prejudicial, então sempre utilizar a mochila dos dois lados do ombro, dividir bem o peso para os dois lados, nunca carregar uma mochila muito pesada, caso tenha filho na escola, tem livros, materiais, tente sempre comprar aquelas mochilinhas de rodinha, que é muito importante, tanto para adultos, para crianças, mas para adultos também, você recomenda também? Também, a gente tem na literatura a recomendação de não usar mais de 10% do peso corporal nas costas. Ou seja, se você pesa 50, não mais. Mais que 5 quilos. Ok. E no dia a dia, para ele levantar da cama, a gente já mostrou aquela forma de levantar de lado, que é a forma correta para quem tem, para quem não tem hérnia, viu gente? Sempre, não importa a idade. Essa economia de coluna que você vai ter para a vida toda. Se ela estiver boa, ótimo. Se não estiver, vai ser a sua do mesmo jeito. Não tem como trocar. Normalmente, Iva, a professora Roberta ensinou muito bem com a nossa modelo que sempre tem que levantar de forma ponderada. Então, sempre virar de lado, colocar os pés para fora da cama, do sofá, de algum local que esteja deitado e com os braços ajudar para tirar toda a sobrecarga da lombar. Fazendo esse movimento, na literatura, a gente sabe quantos por cento a gente tira de compressão na lombar? Não. Normalmente, mais de 180% do peso corporal. Olha que maravilha. Só de mudar esse movimento, de não levantar rápido, repetir a mente de frente. É que a gente acorda de manhã no susto e não pensa. Primeiro, porque você já está atrasado, normalmente. Aí você vai levantar correndo porque tem que dar tempo de você separar a roupa, tomar banho, tomar café, pegar o material para trabalhar e aí não pensa. Então, aí precisa fazer uma reestruturação do seu hábito cotidiano, não é isso? Tem que fazer uma reeducação das nossas posturas. Então, num dia você não vai lembrar, no outro, opa, tem que ser assim. E aí a gente vai automatizando até ficar, como diz a própria palavra, automático. Então, a gente vai fazer sem perceber. E quem vai agradecer vai ser a nossa coluna. E aquele clássico de você abaixar para pegar as coisas sem flexionar os joelhos? Como que você vê isso? Isso também é um erro que todo mundo faz. Às vezes eu cometo, você comete, mas se a gente for pegar alguma coisa no chão, levantar, normalmente caiu alguma coisa no chão, todo mundo faz sem pensar. Ah, peguei. Fazendo uma, duas, três vezes, não vai sentir nada, mas conforme o tempo, a lombar vai, 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 que nem os pacientes falam para a gente, a lombar gritou. Então, sempre fazer também, que nem a professora falou para nós, flexionar os joelhos, dobrá-los, pegar o objeto no chão e levantar com a ajuda do joelho. Porque isso, fazendo esse movimento, a gente tira também a compreensão da lombar em mais de 100% do nosso peso corporal. Então, são dicas bem tranquilas que dá para todos nós fazermos sempre. E se for uma carga pesada, ajuda a trazer para próximo do tronco, para não fazer também uma alavanca muito grande. Também. E se tiver muito pesada a carga, tentar fazer duas viagens, dividir em dois. Minha mãe sempre fala uma frase muito interessante, é melhor perder um minuto da vida do que a vida em um minuto. E ficar com dor nas costas para sempre é muito tempo, né, gente? Olha, eu dou aula de personal ainda para algumas pessoas. Eu tenho um aluno que tem hérnia. E aí, quando ele vai para a praia, e a esposa também faz aula, os dois, e quando eles vão para a praia, me volta ele com dor nas costas, travado. O que você fez? Ah, não fiz nada, não fiz nada. Fez alguma coisa. Ele foi mudar os vasos do jardim que a mulher pediu. Aí voltou travado. Aí eu falei para ele assim, você não pode sair mais de férias. Sair de férias bem na ginástica, eu controlo lá vocês voltam todo descontrolado. Falei, não vou mais dar férias para você. Aí tive que passar umas orientações. Olha, quando você for pegar alguma coisa pesada, se tiver com dor, já não pega, chama alguém, ou traz para perto do corpo. Ou então, aquele clássico, vai viajar com mala pesada, ficar arrastando, muito tempo de aeroporto, muito tempo sentado, volta com dor, gente. Então, esse tipo de orientação é bom sempre você ter em mente. preserva a sua saúde. Tenha sempre cuidado. Esses cuidados, eles parecem hábitos pequenos, bobos, passam despercebidos. Mas se você soubesse como isso economiza remédio, dor e inconvenientes, é impressionante. Você vai ter, com certeza, muito mais qualidade de vida. Vamos deixar, então, o telefone da doutora Roberta, professora Roberta, que deu ali uma aula fantástica. E eu, assim, estou felicíssima, porque agora, além de ter uma super profissional, ela ainda trouxe um excelente fisioterapeuta, como vocês puderam ver. E eles vão estar aqui todos, toda terceira, quarta-feira do mês. Fixamente, os dois. A menos que tenha algum compromisso, uma viagem, alguma coisa, gente. E sempre com um assunto diferente. Então, se você tem alguma coisa que você queira saber, você tem, dor no joelho, ou condromalácia, ou alguma dor no ombro, alguma coisa, e você não sabe que exercício fazer em casa e como proceder, a gente tem aqui uma ótima professora de educação física e um excelente fisioterapeuta para falar o que você faz e como você faz. Então, manda para a gente lá no iva.ginasticando.com arroba gmail.com E, Roberta, seu telefone para contato. Meu telefone é 8474-6510. E quem quiser me encontrar no Facebook, Roberta Vanessa. Pedro, sua vez. O meu telefone eu não vou passar agora porque eu estou com problemas de operadora. Então, acho que eu vou mudar o número, mas eu vou passar meu e-mail, que é fisio.alvarenga arroba gmail.com E quem quiser também encontrar no Facebook é Pedro Alvarenga. É isso aí, gente. Olha, fantástico. Muito obrigado. Queria agradecer muito a esses dois profissionais que estão aqui. A nossa modelo também, que veio demonstrar os exercícios. E, assim, essa é uma fase muito gratificante para mim, que estou aqui, porque eu estou cada vez trazendo profissionais mais qualificados, porque o meu objetivo é que vocês tenham um programa cada vez de mais qualidade técnica. Por quê? Porque eu acho que saúde é uma coisa muito séria. Qualidade de vida é extremamente importante termos numa cidade como São Paulo, que é uma coisa que você vai levar para a sua vida todo aquilo que você aprende. Então, como prevenir, como tratar. E já tem a nutricionista também que esteve aqui semana passada, a doutora Priscila, excelente profissional também. E, se Deus quiser, mais gente boa vai vir ainda, que eu ainda estou fechando algumas coisas, mas eu queria agora agradecer, então, a doutora Priscila, que esteve aqui semana passada, mais a Roberta e o Pedro. Muito obrigada, gente. E o Ginasticando fica por aqui. Espero vocês na feira que vem. E aí, o Ginasticando,